da madrugada. Mas as condições de hoje são muito parecidas com as de ontem. Ar seco, temperatura baixa e possibilidade de geada ao amanhecer, principalmente nas partes mais altas da serra. E hoje também tem condições para neblina agora cedo na serra também. A gente vai ver no mapa agora a previsão até o fim do dia. Hoje tem sol entre nuvens em todas as regiões do estado. Ao longo dessa quinta-feira a gente vai poder ter alguns momentos com mais nuvens aqui no oeste, no centro e no sul, mas o sol segue aparecendo. E tem alerta da marinha para ressaca e mar agitado em toda a costa, de Santa Vitória do Palmar até Torres. Aliás, o porto de Rio Grande agora está parcialmente impraticável com restrições para alguns navios. Vamos ver agora as temperaturas? As máximas hoje ficam um pouquinho mais altas que ontem, mas ainda assim a gente vai ter uma tarde fria. Pode chegar a 17 graus em Pelotas e em Porto Alegre, 19 em Santa Cruz do Sul, 18 em Uruguaiana e também em Santa Maria. E agora a gente fala de uma polêmica que está acontecendo lá em Quaraí, na fronteira oeste.